Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma coisa que eu vou voltar a usar, tá? Que é o Monovin A, como vocês puderam ver aí no título do vídeo. Sim, eu já usei o Monovin há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás eu fazia uso do Monovin, mas isso na época que eu usava veneno o cabelo ainda, que o meu cabelo era alisado, e eu senti uma grande diferença quando eu usei, tá? E aí só que depois que eu cortei o cabelo eu não voltei a usar. E aí pra voltar a ter o cabelo maior, né, pra tentar deixar ele mais cheio e tudo mais, eu vou voltar a usar o Monovin pra ver como que ele vai reagir agora no meu cabelo totalmente natural, né? Então, este aqui é o Monovin, pra quem não conhece, que eu acho difícil, né? Bombou tanto aí há um tempo atrás, e eu paguei R$32,00 nele. Facada, né? Porque eu já cheguei a pagar, quando eu comecei a usar eu pagava R$25,00. E fazer o quê, né? Nós vamos tentar aí, fazer esse desafio, ver se o meu cabelo consegue ter um bom crescimento. E eu vou usar com esse shampoo aqui, Pantene, para caixos definidos, shampoo qualquer que eu comprei. E provavelmente eu vou colocar umas duas colheres do Monovin, tá? No shampoo. Então, eu vou fazer o teste durante um mês, pra ver se meu cabelo vai realmente crescer com esse produtinho aqui, tá? Eu sei que funcionou na época que eu alisava, não sei agora. Então, pra ter uma noção, o cabelo cacheado é meio difícil, né, da gente medir se cresceu ou não, porque ele tem aquele fator encolhimento, né? Então ele cresce, mas a gente não consegue ver direito. Então, eu vou medir com a franja, tá? A partinha aqui da frente. Então, eu vou tirar aqui, ó, uma partinha aqui da frente. Deixa eu ver se tá certo. Pronto, dividi aqui, ó, essa partinha da frente. E essa aqui vai ser a nossa medida, tá ok? A gente vai ver aonde tá e vamos ver se vai crescer, tá? Então, ó, vou puxar aqui na frente. Ó. Termina junto com a minha boca, ó. Certo? E aí, eu vou usar aí durante um mês o Mono Vim no shampoo. E aí, a gente vê, daqui a um mês eu volto pra contar pra vocês se fez alguma diferença ou não no meu cabelo agora cacheado, tá? Bom, então é isso. É um vídeo bem rapidinho aqui pra falar pra vocês, então, que eu vou voltar a usar, então, essa duquinha aqui. O Mono Vim com o shampoo. E vamos ver se vai fazer alguma diferença, né? Durante este mês. Então, se você tá curiosa aí pra saber se vai funcionar ou não, é só se inscrever aqui no canal e ficar de olho que em breve eu posto aí qual foi o resultado, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.